O certo é a nossa benção e o nome de Deus é glorificado, as portas se abrem E aquilo que é nosso, demônio nenhum, anjo, pega o que é nosso Rabiz, que é dita, né? E nem desenha em cima do que é nosso Escuta na comunhão, hein, Anjeira? Hoje eu vou cantar pra você Que está em tristeza Pensando o que vai fazer Teu coração tá em angústia Porque tua casa foi ao chão Queimaram tua cidade E você fez uma oração Senhor, sou teu valente E tudo quero reconstruir Fica firme, guerreiro Fica sua carta, vem aí Deus a ordem pra você Vai Reconstitui os muros da sua vida Pai E com a fé você vai vencer Pai Reconstitui os muros da sua vida Pai E com a fé você vai vencer Pai Por isso meu irmão Saiba que na glória muitos vão te acompanhar Mas quando vão entrar na guerra Vão te abandonar E nem teu nome na cidade não vão comentar Vão te acusar e pedra na tua casa vão lançar Quando a tua voz falhar Ninguém vai querer te ouvir O som da tua pregação não faz ninguém sorrir Vão te abandonar e vão dizer que você caiu Quem te pensou e agora te apoia no rio No rio da angústia e da lágrima da dor Quem te acompanha agora já te abandonou Isso é o preço Tudo que pagou Jesus Que fez milagre o povo lhe colocou na cruz Isso é notório sempre vai acontecer Quem te ama hoje e amanhã deseja você perder É sempre assim tua vitória vai incomodar Mas pega a carta anuncia o céu vai te tomar Vou te sustentar quando for Vou te deixar Meu anjo vai descer do céu pra com você orar Tô com a teusina Anunciar tua benção Pode o povo ir embora Eu não carro não Eu tô contigo e te espero pra reinar A inveja vai cair por terra Eu vou te abençoar Na rua da cidade eu vou virar teu cativeiro Quem não gostar de você vai ver você inteiro Inteiro cantando e exaltando o meu nome Eu te chamei no livro da vida te escrevi Pode até mesmo teus amigos te abandonar Quem te fez chorar eu vou te fazer sorrir Pode a mão dos teus amigos não te estender Meu anjo vai descer do céu pra te ajudar a vencer Não desespere essa guerra vai passar Na glória estão contigo e na prova vão te deixar Mas eu não vou te deixar Mas eu não vou te abandonar Confie em mim Seja como os montes de cião Não se amare e permanece inteiro na comunhão Isso é o preço do dom 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 Aleluia Aleluia Não sei a guerra que você passa anjo Não sei a prova que você está enfrentando Não sei que leão que está te aprontando Mas eu acredito em um Deus Que está aqui comigo Que está aí do teu lado Naquele que deu a força naquele dia pra Davi Aonde o demônio falava pra ele que ele não ia vencer Falava que ele não ia cantar Apontava o dedo na tua face e dizia Davi Aonde está teu Deus? Mas aonde tem vitória, anjão? Tem afronta Tem guerra Tem luta Tem apontamento Aonde tem carta pra chegar? Tem guerra no céu Cada bagasai Pra chegar A tua vitória O demônio lhe tenta impedir O anjo descer E na metade do caminho O Senhor grita A labagastuia Mas anjo Desce pra terra Pra ajudar Aquele que está aflito Então dá glória pro teu Deus, anjão O que é teu é teu Tá vindo multidões e multidões de anjo pra te ajudar O que é teu é teu, o demônio não pega O demônio apostou E falou que você não ia vencer Falou que essa semana Você não ia cantar Mas dá glória pro teu Deus Porque a tua vitória Ela vai chegar E chegou Abra a porta pra ela agora Ela tá entrando no teu lar E sentou na tua mesa E com um copo de água disse pra você Tu tomou da água da vida Então não se desespere Dá glória pro teu Deus Tô vendo uma porta se abrir E o nome de Deus sendo glorificado Na tua boca Deus abençoe, anjo Piruíbe Desce pra terra Vem rachar no glória Pinhalão te espera E um Pólaf Pólaf Póf